Fala Sumoners, aqui quem fala é o Nen, estamos aí para apresentar meu segundo vídeo aí nessa saga aí de youtuber. Então, o tema que eu vou utilizar hoje vai ser mobs chamariz. Já ouviram falar nisso? Nem eu, então por isso vem ter o nome. Qual o objetivo de ter um mob chamariz? Um mob que você faz com que seus oponentes todos foquem em um. Ou seja, um que você vai montar um time onde você vai escolher um mob seu para que todos os seus inimigos ataquem ele e os seus outros ataquem livremente o oponente. O que eu mais utilizo, na verdade, é o Harmagus para fazer esse efeito. Nós também temos a Odia da Rina. Vamos ver se eu faço o teste com os dois, embora a Rina está assim. Não dá para fazer, pelo menos uma demonstração. Então vamos lá na área. Existem dois tipos, dois jeitos de você colocar o mob como chamariz. Você tendo a desvantagem elemental, por exemplo um, e o exemplo dois, você tendo a vantagem elemental. Então, vamos lá. Tendo a desvantagem elemental, vou fazer aqui no normalzinho, rapidinho. Então aqui eu vou colocar uns mobs para farmar. Para ganhar uns XPzinhos aqui, ó. Estou precisando de opar essas duas múmias aqui, as três, né, na verdade. Estou pretendendo fazer um vídeo aí delas, um review delas. Elas não estão bem runadas, mas vamos ver o que pega. Então, tendo a desvantagem elemental. Vou tirar esse nome daqui, velho. Ah, vou colocar um split básico aqui. Então, todos os bonecos aí são de fogo. Então, automaticamente todos irão atacar o Ramagus. Isso aí não é uma estratégia ideal para ficar farmando, mas é só para ter uma noçãozinha de como você utiliza o mob como chamariz. Se o povo sobreviver, né, velho. Tem isso também, deixei no fácil. Olha lá, todos atacaram o Ramagus. E os outros ficam livres para atacarem os oponentes, né. Então, assim, seria um jeito mais simples de você utilizar uma batalha. Na verdade, meu foco é para usar em uma batalha. De arena, gvg. Só que gvg hoje estava tão fácil. Que aí não deu nem para... Tava exemplo. Olha os inimigos que a gente estava pegando aí no gvg hoje. Super fodões. E todo mundo aproveitando os bichinhos aí, light e dark. Aqui... Vamos ver se eu acho alguém aqui. Acho meio difícil achar alguém aqui, viu. Eu só farmo porque eu fico farmando também. É, tá tenso. Eu deixei isso aqui reservado. Agora vou deixar aqui a minha... Chassum. De chamar isso. Porque ela vai aguentar o tranco. Aí eu já gostaria de mostrar uma deficiência aqui também da... Nessa estratégia minha. Vou pegar aqui. Só para acabar rápido. E tá aqui. Vou pegar aqui. Vamos farmar um morceguinho aqui na arena. Vou armar um morceguinho aqui na arena. Vou pegar aqui a... Vou armar um morceguinho aqui na arena. Deixa a galera atacar agora. Vai lá todos atacam a Chassum. Só que aqui eu queria mostrar Que vocês tem que tomar cuidado Inimigos com ataque Em área O inferno, o gônio, o bareto Os três tem ataque em área Então se você vai utilizar um mob chamariz Tem que tomar cuidado com o oponente E se ele vai ter também ataques em área Que aí leva um outro mob Seu maior papel Já fiz isso muito, eu geralmente usava Por exemplo, time de fogo Pegava lá o Jean Que eu sempre uso ele Pegava um outro mob qualquer lá Um bareta na arena GVG Um Haui Que a Sky Dentro de Fogo, sei lá como que fala o nome dela E colocava um Ramagos E como chamar isso Aí o oponente cheio de ataque em área Vai e levava o meu Jean Porque o meu Jean tem 10k de HP É um papel pra caramba Então tem que tomar cuidado com isso Isso aí é um problema na Uma deficiência dessa estratégia aí também Pra você usar a arena Ou o GVG Então você tem que tomar cuidado com o time do oponente Se ele tiver ataque em área Se ele souber se aquele ataque em área Vai causar um dano grande ou não Igual o Senhor dos Mares do Fogo Daquele terceiro ataque lá Que estuna pra caramba E causa bastante dano Então eu queria mostrar mais Aqui eu vou mostrar a arena Aqui eu vou mostrar o exemplo com vantagem elemental Então pega os mobs de vento Qualquer aí Passar rapidinho Só quero que foque em mim E você pega um mobo que não tenha vantagem elemental Então se eu colocar aqui um fogo Um água, luz, vento Pode ser um amém também Que aguenta o tranco Mas eu acho que os mais opções são Ramagos e Rhino Assim que são mobs mais fáceis de Conseguir a Rhino É um 3 estrelas Então é bem mais Simples de conseguir aí Esses mobs Por isso que eu foquei mais em Ramagos E na Rhino Vai continuando aí Tô opando esse samurai Né Por sei lá também Que motivo que eu tô opando ele Olha lá Todos vão atacar a Rhino Então eu queria mostrar na GVG Mas na GVG lá O pessoal tava Tudo fracote hoje Então acabou que Nem deu pra mostrar Na arena também Não achei nenhum time bacana lá Pra mostrar esse farm Olha lá Eu gosto da Rhino por causa disso Ela cria o escudo Ela fica bastante boa Como chamariz Naqueles eventos Dos Angemons Uso demais Ela como chamariz No Angemons de Vento No Angemons De Água Né Que aí nos de Água Já coloca todo mundo de Vento Ataca ela Nos de Vento Naturalmente Já vão atacar ela Porque ela é de Água Ela já tem a desvantagem elemental Então Esse seria mais ou menos O vídeo de hoje Galera Pretendo aí Trazer no próximo vídeo As Múmias Vou ver Domingo Né Nas Morras de Luz Onde elas parecem Ser mais eficientes Vou fazer um testezinho Lá com elas Vou ver se consigo Colocar aí Todos os level 35 full Alguma coisa assim Ainda falta colocar Aí de fogo Level 35 Aproveitar essa semana Aí que tem XP em dobro Tô upando elas aí Né Então Vamos aguardar aí Galera E qualquer coisa aí Que vocês Comentários Faça comentários aí Sobre O que pode melhorar O que vocês gostariam De ver Mas lembrando que O meu objetivo É fazer vídeos Com temas variados Que não São muito comuns Aí no YouTube Eu não vi ninguém Falando sobre essa estratégia Aí de Mob chamar Também Não vi Não quero falar Coisas repetitivas Ah Guia pra iniciante Reviews de SIC Grifo Né Umas coisas mais repetitivas Se for pra fazer Uma coisa repetitiva No momento Eu não Não tô querendo Quem sabe no futuro Posso fazer Alguma coisa aí Mais repetitiva Mas no momento Eu não tô querendo É Fazer esses tipos De vídeo Que muita gente Já fez Né galera Tô querendo uma coisa Mais Aproveitar Dar um Um conteúdo A mais aí Pra vocês Beleza E aí Deixei os comentários O que posso melhorar O que vocês gostariam De ver Lógico que Vou seguir Sempre essas regras Aí de apresentar Algo novo E Obrigadão aí galera Se curtir Deixei a curtida Se não curtiu Deixei o comentário Do que não curtiu Que aí eu vou dar Uma avaliada Pra eu tentar Na próxima vez Atender todos os públicos Aí Na medida do possível Obrigadão E aí Amém.